Música Voltamos ao vivo do estúdio da Record Goiás para o segundo bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Goiânia. Lembrando que neste bloco o confronto é direto entre os candidatos com temas que nós vamos sortear ao vivo. E nesse bloco o primeiro a perguntar vai ser o candidato Sandro Mabel. O candidato o senhor escolhe um outro candidato para responder. Eu vou perguntar para o candidato Rogério. Então o candidato Rogério vai responder a pergunta que o senhor fizer sobre o tema mobilidade. Por gentileza, um minuto. Candidato Rogério, eu fiz um estudo grande também, falei com especialistas de que o melhor lugar, o lugar mais ocioso que você tem numa via, porque a via, por exemplo, 85, ela tem 8 metros de largura, tem 3 metros e 20 que passa a linha do ônibus, que são os corredores de ônibus, ou seja, ocupa 40% e tem mais de 80% de ociosidade. Passa o ônibus, daí 5, 6 minutos vai passar o outro. Nós que somos motociclistas e também Londres, Londres, as motos andam todas nas linhas de ônibus também, nos corredores de ônibus. Então nós que somos motociclistas, nós entendemos que o melhor lugar é nós estarmos nas linhas, nas coisas. Então minha pergunta para o senhor é a seguinte, o senhor não acha que colocar uma faixa exclusiva de moto, num lugar que tem 8 metros, você vai tomar, certamente o motociclista vai sofrer acidentes? Candidato Rogério, 2 minutos e meio para a resposta. Candidato Sandro, eu não acho viável devido à própria insegurança do motociclista. Quando você trata de usar uma faixa exclusiva para ônibus e para colocar o motociclista, você vai fazer o motociclista correr risco. E isso é inadmissível. Nós temos aí a garantia de que foi feita em São Paulo, mas não foi feita em toda a cidade de São Paulo, foi feita em uma marginal que nós conhecemos. Aqui em Goiânia fizemos um teste também num 3 da marginal Botafogo, que é a faixa azul, mas não colocando na faixa exclusiva de ônibus, porque isso traz risco para o motociclista e corre esse risco também do motorista de ônibus poder ter mais atenção do que está na faixa exclusiva. O nome já diz, a faixa exclusiva. Então se é faixa exclusiva para ônibus, é para ônibus. Não podemos admitir colocar motociclista para andar nessa faixa que corre o risco muito grande. Agora, é importante lembrar que a segurança para os motociclistas faz parte de um conjunto de ideias e pensamentos, como do motorista, do próprio motociclista, do motorista de ônibus, do pedestre. E nós temos essa determinação feita, inclusive, junto à Secretaria de Mobilidade, que devemos ter esse projeto alinhado com técnicos da Secretaria de Mobilidade para que não venhamos correr esse risco. Agora, a nossa mobilidade, na minha gestão, tem surtido efeito. Nós temos trabalhado muito, inclusive, na entrega de viadutos que entregamos, na minha gestão, o complexo da Jamel Sicílio, entregamos o viaduto da moda, entregamos o viaduto importante, uma ligação importante no Lauro Belchior, que é o viaduto que está sob a BR-153, como também o viaduto Iris Rezende Machado, que faz parte da ligação do BRT, passa sobre a Avenida Perimetral Norte. E é importante lembrar que todo esse processo é um processo que nós viemos passo a passo para que nós possamos trazer garantia da nossa mobilidade em Goiânia. Quando se trata da direita livre, como já foi dito aqui, Goiânia já tem isso. Nós estamos avaliando outras situações, outros locais, para que possamos também fazer com que haja mais direitas livres para quem usa o seu automóvel ou a sua motocicleta. É importante dizer isso. Nós já temos esse projeto em Goiânia, que está sendo usado em vários pontos de Goiânia. Sandro Mabel, mais um minuto. Nós vamos implantar, a partir do dia 2 de janeiro, a faixa exclusiva de ônibus vai poder andar as motocicletas. Eu discordo, mas quem anda de motocicletas sabe que nós tomamos fechado o tempo inteiro na faixa normal. E se colocar uma linha no meio dos dois carros, colocar uma faixa exclusiva ou de qualquer lado, não tem 10 centímetros de cada lado para ocupar. Portanto, nós que somos motociclistas, todos têm aprovado, 100% dos motociclistas aprovam que antes na faixa de ônibus. Temos 80% de ociosidade, aquela faixa vazia. Observe. Mas nós não queremos resolver só o problema dos motociclistas. Nós estamos resolvendo o problema dos carros. Ao tirar as motos de dentro, junto com os carros, com os caminhões, com tudo que anda ali, e passando para a faixa exclusiva do ônibus, com toda essa ociosidade, eu vou liberar de 20% a 25% no tempo que os carros vão ter a mais para andar que a moto ocupa o lugar. Por isso, é uma coisa dupla. Candidato, um minuto. Na verdade, nós temos que ter muita consciência na questão de trânsito, em qualquer cidade. Não se trata só de Goiânia. A maioria de nós aqui conhecemos outras cidades, outros países, e sabemos que a responsabilidade de cada cidadão, repito, seja pedestre, seja motorista, seja motociclista, seja ciclista, tem que ter a prioridade em todas as suas áreas. Em Goiânia, nós iniciamos a minha gestão um processo importantíssimo, que é justamente essa situação que se coloca em todos os debates. Direita livre, repito, a direita livre já existe em Goiânia. As pessoas precisam andar mais na cidade para saber onde estão as vias que nós já temos acesso à direita livre. A comunidade já tem esse conhecimento, mas alguns dos nossos candidatos, infelizmente, não têm esse conhecimento. Nós já temos feito isso dentro da minha gestão e vamos continuar fazendo, porque a mobilidade é uma importante área que nós temos trabalhado muito na minha gestão e vou continuar trabalhando. Candidato Rogério Cruz, o senhor escolhe alguém agora para fazer a pergunta. Eu escolho o candidato Vanderlan. Candidato Vanderlan Cardoso vai responder sobre o tema aqui sorteado. Habitação. Candidato Rogério Cruz, o senhor tem um minuto para formular a pergunta. Candidato Vanderlan, tenho acompanhado todas as suas falas, inclusive aqui agora há pouco, o senhor colocou sobre a questão da habitação em Senador Canedo. Senador Canedo é uma cidade que, quando o senhor governou, tinha uma população bem menor do que existe hoje. Goiânia nem se fala. Hoje nós temos um milhão e meio de habitantes. Com todo o processo que temos feito em Goiânia para a habitação de interesse social, como já falei agora há pouco aqui, nós temos a determinação dada para o nosso secretário de Habitação, como também o secretário de Relações Institucionais, que faz com que todo o processo e projeto para essa habitação de interesse social corra no mais rápido possível, trazendo a garantia de entregar a dignidade a cada morador da cidade de Goiânia. No caso, o senhor sendo eleito aqui na cidade de Goiânia, as suas propostas para que possa levar essa dignidade ao cidadão, ela tem garantia dada em quê? No seu conhecimento ou em Brasília? Candidato Vanderlan Cadoso, dois minutos e meio para a resposta. Candidato, no meu conhecimento, que eu já fiz, em Brasília e também aqui no governo do Estado. O governo do Estado tem um programa de moradia, Goiânia está sendo muito pouco contemplado com esse programa de moradia. Talvez, eu não conheço, não sei o porquê, mas pode ser que o senhor, como prefeito da cidade, não tenha viabilizado as áreas nem a infraestrutura para o governo do Estado construir, como tem sido feito em outros municípios. O município, que tem aí seus 4, 5 mil habitantes, tem recebido 40, 50 casas. Mas, proporcional, se tivesse acontecido isso em Goiânia, candidato, Goiânia teria recebido aí, talvez, umas 30, 40 mil casas do programa do governo do Estado. Agora, candidato, realmente, quando eu fui prefeito, a cidade era bem menor do que é hoje. Quando eu disse aqui que meu projeto inicial era construir 500 casas, que é mais ou menos o que o senhor construiu em 4 anos, uma cidade de quase 1,5 milhão de habitantes, e nós construímos mais de 2 mil casas e apartamentos. Então, com essa experiência que eu tive lá, e buscar parcerias, que o que precisa em Brasília, e aqui também no governo do Estado, são bons projetos. Nunca vai faltar recurso para bons projetos. Os projetos, isso aí, tendo a área disponível, você tendo a área, o asfalto, a energia, você ter galeria de águas pluviais, você ter o esgoto, com certeza, recurso não vai faltar. O que precisa, volto a falar, mais uma vez, é gestão com sensibilidade e eleger as prioridades. E a moradia, para mim, vai ser prioridade, como foi no município que eu administrei. Então, candidato, dos candidatos que tem aqui, inclusive, do senhor, eu sou o único que tem essa experiência de fazer moradia, de fazer parceria e buscar recursos, aonde tem. Eu não fui buscar recursos onde não tem. E com isso, com certeza, eu aprendi muito. E essa experiência eu vou trazer aqui para a nossa capital, Goiânia. Candidato Rogério Cruz, um minuto para a sua réplica. Bom, na minha gestão, nós conseguimos fazer as entregas, inclusive com parcerias, com o programa do governo federal, que é o projeto Casa Verde Amarela Parcerias. Fizemos também uma parte do projeto, o programa com o governo de Estado. Sempre trabalhamos em conjunto. Nós tivemos, enfrentamos dificuldades, enfrentamos dificuldades. Agora, sempre estive determinado em fazer com que as coisas acontecessem da maneira correta e da maneira mais rápida possível. E conseguimos, com algumas, inclusive com algumas determinações do governo federal, e nós implantamos e fizemos a entrega de 256 imóveis lá no Veracruz. Já fizemos a entrega também em outros imóveis representados pela Caixa Econômica Federal. entregamos mais de 250, então são um total de 500 imóveis. Além das áreas de regularização fundiária, como já falei, que já fizemos a entrega para muitas pessoas. São mais de 25 mil famílias que pretendem. Obrigado, candidato. Um minuto, candidato Wanderlán Cardoso. Olha, gente, você que está nos assistindo aí, 500 casas para uma capital de um milhão e meio de habitantes. É muito pouco. Goiânia merece mais. Tem muita gente aí que precisa de uma casa. Tem gente aí que está pagando aluguel. Quase todo recurso que recebe, vai para aluguel, não recebe quase nada. Não vou trabalhar somente com recursos de governo federal, não. E nem de governo estadual. Nós vamos construir casas com recursos também da Prefeitura. E parceria com a iniciativa privada. É um projeto de ganha-ganha. Todos saem ganhando. O cidadão é o que vai ganhar mais, que vai receber a sua casa. A um custo praticamente zero. E o empreendedor também ganha. A Prefeitura, com essas inúmeras áreas que tem, vamos usar isso em prol das pessoas que mais precisam. Obrigado, candidato. O senhor agora tem que dirigir uma pergunta a um dos três candidatos. A Adriana, o Fred ou o Matheus? A candidata Adriana. A candidata Adriana vai responder sobre... Educação. Candidato Wanderlain Cardoso, um minuto para a pergunta. Candidata, nós, todas as eleições, a gente tem participado, as últimas, essa é a terceira que a gente participa, como adversários, né? E todas as últimas eleições, vem sempre a questão de vagas em semeis. Em 2016, nós tínhamos aí um déficit em torno de 4.200, 2020 já foi para 6 mil e pouco, agora fala-se em 10 mil, esse déficit. Nós temos o programa nosso, principal, de imediato, é ir na iniciativa privada e comprar essas vagas para resolver imediato. Isso desde 2016 nós apresentamos, 2020 também. E construção de semeis e terminar esses que estão construindo. Qual o projeto a senhora, como candidata, tem para resolver de vez essa questão? A senhora tem dois minutos e meio para responder. É muito importante essa questão, porque a Prefeitura, ela tem a mais nobre missão na educação, que é a educação das nossas crianças. É a educação que é a base para toda a nossa vida. Isso tem que ser a nossa prioridade. E, de fato, será, para mim, eleita prefeita, como filha de professores, tenho o meu vice, professor Jerônimo, e eu acredito que nós precisamos ter uma série de medidas, ao mesmo tempo, acontecendo em Goiânia. Primeiramente, convocar todos os concursados e concursadas da educação. Uma medida que já foi determinada pelo Ministério Público de Goiás, que é urgente e que já está contida na responsabilidade fiscal devido a essa determinação. Por outro lado, nós precisamos imediatamente retomar as obras paradas dos semeis. Nós temos 11 semeis em andamento, já foi feita a licitação, inclusive o prefeito atual assinou recentemente, entregou um deles, assinou a retomada das obras de cinco outros. Estão muitos deles com as obras avançadas e já garantem cerca de 2 mil vagas. Mas o que nós queremos é ampliar a nossa estrutura própria do município, que já tem uma qualidade definida, inclusive, dentro das regulações dos cuidados à primeira infância, que hoje é um movimento no mundo todo, e Goiânia precisa adotar esses regulamentos, e que, portanto, precisa dos semeis adequados e das escolas em tempo integral para a educação infantil. Então, nós vamos fazer como, por exemplo, o prefeito de Recife, que fez 6.500 vagas em quatro anos, com o apoio do governo federal, que tem essa linha. Basta apresentar os projetos, e nós teremos um escritório de projetos para apresentar projetos competentes, tanto de semeis, escolas em tempo integral, mas também de quadras poliesportivas para as escolas que nós já possuímos. E precisamos, gente, garantir o profissional de apoio para as crianças com deficiência nas escolas municipais. Esse é um pedido de todas as mães atípicas que eu recebo como mãe, como única candidata mulher, e eu quero aqui fazer este compromisso, de ter a educação como grande prioridade, e de fato, e também fazendo parcerias com as ONGs, fazendo parceria com as entidades filantrópicas, nós trabalharmos para, ano a ano, reduzir esse déficit que existe em Goiânia, candidato. Pandelaine Cardoso, o senhor tem mais um minuto. Candidata, os pais precisam deixar seus filhos em creche para poder trabalhar com segurança. Eu já falei e afirmo aqui, eu sei fazer. Vou implantar a rede integrada de educação que compõe toda uma rede de proteção à infância. Vamos fazer como no Zap da Saúde, como na saúde, o Zap Educação, onde as famílias poderão solicitar vagas, saber onde elas estão, as escolas que disponibilizam essas vagas à distância de suas casas. O Zap Educação, candidata, vai integrar as redes públicas e privadas, as vagas que faltam no sistema público serão adquiridas na rede privada e disponibilizadas às mães. Essa é uma ação emergencial, enquanto fazemos uma grande força tarefa para concluir os nossos CEMEIs. Volto a afirmar, isso eu já fiz. Adriana Costa, a senhora tem mais um minuto. A modernização e a transparência nos sistemas é muito importante. Nós precisamos efetivar isso em todos os setores da administração municipal. Mas a questão da educação, eu quero reiterar. É possível, como aconteceu em outras cidades, a construção de 6.500 vagas em quatro anos com o apoio do governo federal. Além disso, nós precisamos ampliar a questão da educação em tempo integral, que é a educação mais completa, que de fato cuida das crianças, que os pais sabem que elas estão em segurança, traz não só um aumento na questão do IDEB, reconhecidamente no nosso país, mas reduz a evasão escolar e é de fato uma garantia de uma educação que protege as nossas crianças em todas as comunidades e que os pais buscam, infelizmente, reduzir nos últimos anos em Goiânia. Então, além de construir os novos CEMEIs, retomar as obras paradas, fazer parcerias para vagas urgentes, nós vamos também ampliar o estudo em tempo integral em Goiânia. Candidata Adriana Costa, a senhora tem agora, obrigatoriamente, fazer a pergunta para o Fred Rodrigues ou para o Matheus Sibir. Matheus Ribeiro, a senhora tem... O tema. O tema, que eu não solteei ainda, né? Isso. Então, vamos lá. Vamos lá. O tema agora é coleta de lixo. A senhora tem um minuto para fazer a pergunta. Esse é um tema importantíssimo para a nossa população, depois da saúde, tem sido colocado como uma das maiores angústias na nossa cidade, que nós precisamos resolver. Nós precisamos encontrar o caminho enquanto sociedade para termos uma coleta não só regular, regularizada em toda a cidade, mas também que a gente amplie a coleta seletiva, que a gente cuide dos resíduos de uma forma moderna. Isso é uma necessidade em Goiânia. Nós temos um aterro sanitário que precisa ser requalificado. Enfim, são várias ações para cuidarmos do meio ambiente, cuidarmos da organização, da higiene, de toda a beleza da nossa cidade. Por isso, eu pergunto sobre esse tema. Ao senhor candidato, qual a sua proposta nesse problema que a nossa cidade está enfrentando nesse momento? Matheus Ribeiro, o senhor tem dois minutos e meio para responder a essa questão sobre a coleta de lixo. É muito triste ver que Goiânia, que já foi conhecida como Cidade das Flores na gestão do PSDB, ficou conhecida como Cidade do Lixo na atual administração e também na administração do PT, onde houve a mesma crise. E fundamental entender que isso acontece sempre pelos mesmos motivos, que é pelo uso e pelo interesse político, principalmente sobre a Comurg, essa empresa municipal que é um patrimônio dos goianienses e que precisa voltar a prestar seus serviços com eficiência, agilidade e transparência para o cidadão. Eu vi muitos bairros tomados pelo lixo na nossa cidade e de todos os candidatos que eu me lembre, eu fui o único que cobrou o atual prefeito Rogério Cruz quando ele comemorou ter retirado 900 toneladas de lixo da cidade. Eu perguntei como aquilo tinha acontecido, ele me desafiou a conhecer o aterro sanitário, que eu já conhecia como repórter, e eu vi que, na verdade, hoje, o que nós temos é um lixão. Já há um termo de ajustamento de conduta celebrado com o Ministério Público que determina que a Prefeitura de Goiânia encontre novas soluções e, muito possivelmente, consorciadas com a região metropolitana para que nós tenhamos, novamente, um aterro sanitário e não um mero depósito de lixo que permite o chorume parar no lençol freático. Por isso, a gente lança uma grande meta para a Goiânia, que é transformar a nossa capital na primeira capital lixo zero do país. Isso permitirá à minha administração criar uma agenda pública de compromissos para trazer um novo modelo de coleta que seja compartilhado, que valorize, sobretudo, a participação do cidadão por meio de novas cooperativas de varrição e de um sistema mais eficiente para coleta, fazendo a instalação de contêineres nas quadras para que haja, sobretudo, uma separação do lixo. Mais que isso, uma editoria completa na Comurg e também passar um pente fino no contrato que foi assinado pela atual gestão que substituiu os trabalhadores de anos da Comurg por um caminhão que passa uma escovinha em metade da rua que do outro lado não é possível já que tem carro estacionado. Nós precisamos usar bem os recursos da Prefeitura para deixar a cidade limpa, informando para cada cidadão que dia e que hora a coleta vai passar na porta da casa dele. Candidato, eu queria saber quais são as suas propostas para garantir que Goiânia fique limpa visto que o PT tem um histórico de problemas com corrupção e nas gestões do seu partido. Esta também foi uma situação grave que trouxe problemas para o cidadão. A cidade ficou muito suja e eu acompanhei isso enquanto repórter, acompanhando a tristeza de muitas pessoas que estavam com lixo na porta de casa. Adriana Cossi, a sua réplica em um minuto. Infelizmente, todos os partidos no Brasil têm problemas com corrupção. E quando os partidos se aliam, eles precisam também buscar melhorar o seu trabalho juntos ou separados. O partido do senhor, por exemplo, está coligado com o meu partido em mais de 380 cidades. Independente do senhor gostar ou não da pessoa que foi vice do meu pai, quem criou, inclusive, Darcy Acós, criou o aterro sanitário, referência para o Brasil na época, era do seu partido. Então, nós precisamos ver as pessoas e suas propostas. E eu quero trazer aqui, reiterar a proposta, porque a minha campanha é propositiva. Auditoria na Comurg, requalificação, uma usina de resíduos sólidos e vamos investir na educação ambiental, vamos investir na questão da coleta seletiva, na separação, com o trabalho junto com as cooperativas, com as pessoas que recolhem uma... Obrigado, candidata. Candidato Matheus Ribeiro, um minuto. Candidata, diferente da senhora, eu nunca participei de governo algum. O meu compromisso é com o futuro, não é com o passado. E eu acredito que não é recorrendo ao que já passou que nós vamos conseguir construir um futuro diferente para a nossa cidade. É sobre isso que eu tenho falado na nossa campanha. A necessidade de termos uma mudança na forma de governar a cidade para que a gente tenha planejamento na administração pública, visão de futuro com uma grande meta que é transformar Goiânia na primeira capital lixo zero do país e com esse projeto criar uma agenda de ações para garantir que a nossa cidade fique limpa. Com o projeto Goiânia Linda nós vamos ter uma gestão compartilhada da cidade, envolvendo as pessoas e trazendo o sentimento de pertencimento para que todas as ruas, todas as praças, todos os parques estejam bonitos, bem cuidados e mais que isso, que os resíduos coletados tenham a destinação correta com o nosso polo industrial na região do aterro, o polo de logística reversa. Candidato Matheus Ribeiro, o senhor tem necessariamente que fazer a pergunta ao Fred Rodrigues e o tema escolhido é saúde. O senhor tem um minuto para formular a pergunta. Candidato Fred, muitas pessoas sofrem hoje com um problema que é a falta de especialidades médicas ou que muitas vezes não encontram aquele atendimento na unidade básica de saúde do seu bairro. A central de regulação de Goiânia hoje não conversa com a central de regulação de outras cidades nem com a central de regulação do Estado. Tendo em vista a necessidade de nós usarmos de maneira mais eficiente os recursos públicos que estão disponíveis para a saúde, quais são as propostas do senhor para garantir que esse atendimento esteja presente em todos os bairros da cidade democratizando o acesso à saúde que é vital para que nós ofereçamos enquanto gestão a dignidade a todos os goianenses. Hoje quando a gente percorre as unidades de saúde a gente vê faltar seringa, algodão, itens básicos. As nossas maternidades estão sem atendimento eletivo. Como chegar, candidato, aos bairros mais afastados? Quais são as suas propostas para trazer saúde para o cidadão? Candidato, o senhor tem dois minutos e meio para responder. Enquanto deputado estadual eu trabalhei bastante na questão da regulação para a gente tentar ajudar as pessoas, tentar encontrar um caminho e realmente eu conheci de perto esse sofrimento. Hoje mesmo me ligaram uma pessoa que estava sendo atendida na maternidade Dona Iris e falando que lá já não é mais como era antes. Infelizmente, um bebê que nasceu ontem estava com dificuldade de ganhar peso justamente porque não tinha um especialista para ser atendido ali. Mas essa é só uma das pequenas partes que a gente enfrenta no problema de saúde de Goiânia hoje. Volto a falar e sempre disse isso, Goiânia é uma cidade muito rica. Goiânia, inclusive, é uma cidade que aplica o mínimo legal na saúde. A lei complementar 141 de janeiro de 2012 estabelece que a gente deve aplicar 15, a gente aplica 21 e mesmo assim o resultado não chega. Não acho que seja simplesmente um problema unicamente de gestão. Eu acho que a gente precisa controlar também a ingerência política que infelizmente permeou a prefeitura e é o que impede que você tenha um atendimento digno hoje. É o que impede que você tenha um atendimento justo mesmo com todos os seus impostos em dias, mesmo com uma cidade que produz bastante, que rende bastante imposto. A gente teve uma previsão agora de aumento da louva de 13% de um ano para o outro e infelizmente o resultado não chega até você. E muitas vezes esse material que está faltando como seringas ou, por exemplo, o gerente do caixa, o diretor do caixa liga e pede uma de pirona e fala que não tem porque só tem Novalgina sem saber que é a mesma coisa, é justamente por uma falta de cargos técnicos ocupando áreas que são importantes. E é isso que a gente tem batido e defendido desde o começo dessa campanha. Aliás, esse é o nosso projeto, o nosso pilar principal. A gente não vai resolver a questão da saúde de Goiânia enquanto a gente não for e caminhar para esse sentido. Não adianta ficar aqui com essas propostas mirabolantes, não adianta, enquanto a gente não resolver e for no centro e a gente realmente tratar a causa da doença e não ficar só dando antitérmico para a febre. Você sabe muito bem se você precisar levar seu filho hoje num caixa para tomar uma injeção, você vai ter que sair e comprar agulha. Se tiver agulha por algum milagre vai ser uma agulha de grosso calibre que só serve para adulto, não serve para criança, não serve para pessoa idosa. E isso é algo que eu tenho escutado de forma recorrente com todos os especialistas da área que eu converso. E todos eles são unânimes em afirmar que infelizmente o que atrapalha é a ingerência política. Então, claro, a gente vai atuar nesse sentido, a gente vai trazer pessoas especialistas para perto, vamos conversar com a Associação Goiânia de Médicos, com o Cremego, com a Cooperativa envolvidos da área para que a gente possa ter verdadeiramente representantes dentro da Prefeitura que entendem do que estão falando. Eu não tenho pretensão de saber de tudo, mas eu tenho sim a pretensão e o objetivo de colocar pessoas melhores que eu para trabalhar nessas áreas. Candidato Matheus, um minuto. Bom, eu sugiro ao telespectador que melhor que o Fred sou eu, para que a gente consiga levar saúde para os bairros, nós vamos criar o programa Saúde Perto de Você. São carretas móveis que vão agilizar o atendimento, principalmente de especialidades médicas, onde hoje não há unidade básica de saúde instalada. É um programa emergencial que vai ser custeado, sobretudo, pelas emendas da bancada federal goiana que está em Brasília e eu espero que a candidata Adriana Costa e o candidato Vanderlan Cardoso também contribuam com essa iniciativa da minha gestão quando ainda permanecerem à frente dos seus mandatos. Com Saúde Perto de Você, nós vamos descentralizar o atendimento na saúde pública a partir de uma mesa permanente de negociação e diálogo com os profissionais da saúde. fundamental para que a gente construa uma relação de respeito e dignidade com os profissionais tão importantes para essa área vital da nossa sociedade. Não apenas os profissionais médicos, mas também os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares, todas as pessoas envolvidas numa comunidade de saúde. Obrigado, candidato. Fred Rodrigues, um minuto para a sua tréplica. Se eu fosse melhor que eu, você não tinha copiado a nossa ideia de hospital municipal lá na Santa Casa. Eu apresentei meu plano de governo com essa ideia em 6 de agosto e apresentou o seu em 9 de setembro. Então, realmente, a gente sabe quem está estudando e se preparando para assumir a prefeitura. O Matheus ainda falou algo muito engraçado aqui, dependendo ainda de emendas parlamentares. Claro, a gente tem que buscar os parlamentares, mas, mais uma vez, Goiânia é uma cidade muito rica. A gente perde muito dinheiro porque a gente não aplicar corretamente a renúncia fiscal. A gente perde muito dinheiro por falta de clínicos gerais nas áreas da saúde, justamente que não preenchem a guia do SUS. Então, Goiânia chega, atende pelo SUS, a gente tem o curso de atendimento e não recebe de volta. Então, tem muita coisa para ser feita, pessoal. Aqui não é joguinho, não é quem fala a frase mais bonita. Aqui é realmente quem está se preparando e, principalmente, escutando as pessoas que entendem. Quando eu falo que eu quero pessoas melhores que eu, eu quero sim, até porque eu tenho a total noção de que você, que trabalha a sua vida toda na área da saúde, vai entender muito mais de como resolver esses problemas do que é um burocrata. Então, pode ter certeza. a gente vai trazer os especialistas, os médicos, os enfermeiros, os anestesistas, todo mundo para dentro para nos ajudar com a solução. Fred Rodrigues, o senhor faz a pergunta agora ao Sandro Mabel, que iniciou essa rodada. E vamos ver o tema obrigatório. Asfalto, pavimentação. O senhor tem um minuto. Candidato Sandro, a gente viu recentemente esse empréstimo, que foi fixado, que foi firmado pela Prefeitura de 710 milhões de reais que joga Goiânia numa crise aí, pelo menos uma dívida de 10 anos para frente para a gente pagar 1.2 bi quase. E a gente viu que todo esse dinheiro, praticamente dos 710, 640 milhões eram só para o asfalto. A gente entende que isso tem que ser feito, entende também que o prefeito começou a fazer aqui nos últimos meses do mandato dele, mas sobrou muito pouco, mais uma vez, como a gente disse, para a saúde e educação. Diante disso, diante dessa perspectiva que a gente está vendo, quais seriam os seus planos para que a gente, mais uma vez, conseguisse elaborar o que pudesse ser feito pelo asfalto, pudesse ser feita a pavimentação, mas sem que a gente tivesse que colocar Goiânia numa dívida que a gente nem sabe se vamos conseguir pagar e sem dúvida vai estar passando para o próximo prefeito. E, aliás, já deixo avisado, assim que eu for eleito, a gente vai rever esse contrato. Goiânia não vai ficar com essa dívida na mão. Candidato Sandro Mabel, dois minutos e meio para a resposta. Antes da resposta, eu gostaria de dizer que o candidato Fred tem me atacado nas redes sociais de uma forma mentirosa, com um monte de distorções de fatos, e o fez agora, há 30 minutos atrás, a mesma coisa. A verdade é que, depois de ele votar no Lula, que ele já declarou que votou no Lula, depois de ser caçado por irregularidades na sua campanha, você inaugurou agora uma modalidade diferente de corrupção no Brasil, Fred. É a Bolsa Política. É diferente, é nova, novidade. O cara é caçado, vai lá, inaugura e consegue uma Bolsa Política. Você passou a receber 21 mil reais, mais carro, mais combustível, mais gabinete e 40 cargos, que, inclusive, não sei, mas pode ser que desses cargos aí tenham fazendo uma rachadinha também nele. Tudo isso, me parece que é sem trabalhar. ou trabalhando muito pouco, pelo tanto de salário que recebia. O senhor acha justo receber 21 mil reais sem trabalhar enquanto 75 mil famílias aqui em Goiânia, que muitos são vocês que estão nos assistindo, recebe 600 reais de Bolsa Família, ele recebe 21 mil carro, motorista, combustível, gabinete, 40 assessor no novo sistema de corrupção que nós temos, que é a Bolsa Política. É o que ele recebe, esse moço. E fica falando de mim, que tenho trazido propósito, que tenho experiência para administrar. Ele diz que é empresário e que se ocupa da sua empresa e que tudo bem, trabalha muito e tem experiência de administrar. Agora, como é que o senhor faz uma jornada de trabalho na Assembleia e também na sua empresa? O senhor disse agora no seu vídeo mentiroso que soltou agora há pouco, o senhor disse que a sua jornada é fácil de se ver na transparência, no portal da transparência, porque o senhor está tudo lá. Eu queria que o senhor autorizasse também aqui a requisitar o seu ponto eletrônico, o senhor disse que é facial, que a hora que chega lá, para a gente ver exatamente se esses 21 mil reais de bolsa política que o senhor tem, se ele realmente faz jus a isso. Bem, respondendo aí, asfalto é necessário, nós vamos asfaltar todos os bairros que estão faltando, porque falta um pouco e nós vamos fazer um bom trabalho nisso. Obrigado, candidato. Candidato Fred Rodrigues pediu o direito de resposta, mas eu lembro do senhor que o senhor tem direito agora há um minuto para responder outra coisa. Mas de qualquer modo, o seu pedido vai ser analisado pela nossa comissão, viu? Obrigado. É, Sando, pesquisa te assustou, hein? Pesquisa te assustou. Agora você sabe onde a gente está, né? Sabe por que você nunca vai ser prefeito de Goiânia? Porque você está disposto a fazer tudo pelo poder, cara. Tudo. Menos ser honesto. Menos ser honesto. Se essa questão que você está falando da Assembleia fosse verdade, e é um novo tipo de corrupção, quem é o corruptor? O presidente Bruno Peixoto, que esse nome é nomeação, que está te apoiando? É assim que você trata as pessoas que te apoiam? Aliás, apoiavam na Assembleia? É? Não precisa ficar muito cheio de meandres para pedir, não. Nosso ponto está ali com o assessor. Libero ali para você agora. assinado pelo diretor superior a mim lá. Todos os três meses que eu trabalhei na Assembleia Legislativa estão lá. Mas sabe o que incomoda, Santo? Você fica preocupado com a dona de casa que ganha? É que você está gastando oito milhões do fundo eleitoral de dinheiro público na sua campanha. Você está gastando seis vezes a mais que eu. Você está tão preocupado com o dinheiro público? Quantas bolsas de família a gente podia pagar com esses oito milhões que você está ganhando aí? E, aliás, você é o candidato mais rico do Brasil na capital. Quanto você doou para a sua própria campanha? Obrigado, candidato. O candidato Sandro Mabel, um minuto. O senhor vê que o senhor como administrador vai ser um fracasso, porque se eu gastei oito, ele gastou dois, não são seis vezes. O senhor é ruim até de conta. Mas você é uma mentira atrás da outra. Eu quero dizer, o senhor não respondeu, mas nós vamos aí responder nas redes. Eu vou mandar colocar nas redes os documentos, mostrando o seu ponto, mostrando os seus contra-cheques, mostrando tudo direitinho para ver quem é desonesto aqui. Eu não tenho uma questão de desonestidade, como o senhor disse. Por que eu não tenho? Eu não tenho, porque, como o senhor disse também, eu trabalhei muito a vida inteira. Trabalhei desde menino. Eu tenho 52 anos que eu trabalho todos os dias, 15, 18 horas por dia. Por isso, eu tenho essa condição que eu pude ter. E eu quero dizer para vocês que Goiânia está precisando de gente com capacidade. Não é só lero, conversa e bolsa político e quando não está no mandato, quer sobreviver à custa do povo do mesmo jeito. Obrigado, candidato. Olha, a nossa comissão analisou o pedido do candidato Fred Rodrigues e concedeu o seu direito de resposta. O senhor tem mais um minuto. Está vendo, Sando? Ao contrário de você, eu não trabalho com mentiras. Hoje você perdeu mais uma ação pedindo para tirar conteúdo meu do ar. Quando eu falei que você tinha apelido na lista de propina do Aldebrecht, você perdeu essa ação. É um trabalho com mentiras, cara. Até porque não há absolutamente nenhuma mentira que eu possa falar sobre você. Porque seja pior do que a verdade. Você pode ficar completamente tranquilo. Mais uma vez, eu te disponibilizo. Os documentos estão ali, assinados. Todos os cargos da Assembleia Legislativa são do presidente. Eu não nomei o cargo na Assembleia Legislativa. Fiquei lá três meses, trabalhei os três meses com o meu ponto, meia admissão e minha exoneração e está tudo disponível. Mas claro, você tem que mentir sobre isso. Eu só não entendo é porque isso só te incomodou agora. Não te incomodou quando vocês estavam lá pedindo para eu ser vice do seu partido. Mas te incomodou agora, porque você viu que a gente cresceu nas pesquisas, te ultrapassou, o Bolsonaro te desmascarou aqui porque você não é o candidato da direita e agora você está cada vez mais próximo de nem chegar no segundo turno. Pessoal, não se preocupe. A gente vai chegar no segundo turno com o PT e vamos ganhar do PT. Deixa o Sando para lá. Obrigado, candidato. Está encerrado o segundo bloco do debate e depois do intervalo a gente volta com uma nova rodada de confronto direto, mas com tema livre. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho